Notícia agora para se revoltar. Dá uma olhada, gente. Câmeras de segurança de um elevador flagraram, atenção, imagens de um médico tentando reanimar um cão. Isso mesmo. Após, atenção, ele mesmo agrediu o cachorrinho até a morte. Todos os detalhes você vai receber agora aqui na tela do NPTV Notícias. Imagens e câmeras de segurança mostram o momento em que o médico anestesista preso em Cascavel, no oeste do Paraná, por suspeita de agredir a sua cachorrinha de estimação até a morte, tenta reanimar o animal dentro do elevador. No vídeo registrado na noite da última segunda-feira, é possível ver o homem com a cadela desfalecida em seu colo. Ele faz vários movimentos no peito dela e, na sequência, segue em direção à garagem para pegar o carro e levá-la a uma clínica veterinária. A situação ocorreu no prédio em que o profissional mora, localizado na rua São Luís, região do bairro Canceli. Na ocasião, vizinhos chamaram a polícia depois de ouvirem barulhos e a cachorrinha chorando desesperadamente. Nenhum dos moradores do local quis falar sobre o assunto, mas o momento da suposta agressão foi gravado em um vídeo que foi entregue à polícia. O médico foi preso em flagrante por maus tratos ao animal, sem direito à fiança. Em depoimento, ele negou que tenha agredido a cachorrinha e disse que ela aparentemente sofreu uma convulsão por estresse, após ser corrigida por fazer xixi no lugar errado. Por telefone, a clínica informou que o cão chegou morto no local e que foi realizado atendimento de emergência na tentativa de reanimar o animal, mas sem sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.